TDAH não é um transtorno de caixinha para ser trabalhado com caixinha. E todo mundo quer tentar trabalhar como caixinha ou definir de um jeito. Sabe que eu vi uma discussão em rede social, você que tem um Instagram também, você dá um comentário, um recorte de uma participação sua. E aí uma pessoa fala assim, poxa, exatamente comigo é assim. E a pessoa de baixo fala assim, não, na verdade comigo é completamente diferente. Você está errado. Não, ninguém está errado. São pessoas, são indivíduos diferenciados, com realidades diferenciadas. E é isso. Então eu penso assim, eu não curto, porque na minha vida, na minha história, eu ajudei muitas pessoas, eu dei muitos conselhos para pessoas. Porque na verdade, talvez você não saiba um pouco, mas eu já fui padre. Sim. Entende? Então nessa minha trajetória... Durante quantos anos? 25 anos. Então eu ajudei muita gente. E o fenômeno que está por trás dessa ajuda é muitas vezes o conselho. Faz isso, não faz aquilo, não sei o que. O aconselhamento, né? O aconselhamento. Então o que acontece? Eu, por prática clínica de confessionário e da vida... Eu já vi que você é católico também, batizou agora a sua filhota? Não, ainda não. Vai batizar, né? Vamos, vamos. Está na preparação. Está na preparação. Eu já batizei milhares, tá? É milhares mesmo. No meu trabalho tem vários que... Ai, meu Deus, o senhor por aqui. É, reconhecendo. Você batizou meu filho. Então, porque eu sempre fui muito cientista. Sempre fui muito técnico. Muito... Eu fui professor, né? Eu fiz meu mestrado em Roma. Eu sempre fui um cara muito técnico, muito científico nas minhas coisas. Não aceito coisas do senso comum. Então, assim, eu sempre avaliei as coisas que funcionavam e que não funcionavam. Quando uma terapia, ela é feita na base de aconselhamento, eu recomendo ir embora. Não funciona. Isso é o praxe. Não funciona. E pra mim, eu já tive vários terapeutas. E o que você está falando faz muito sentido. Não funciona. Eu vou te explicar por quê. Porque eu estou falando da minha experiência, do meu ser, da minha estrutura emocional pra a sua estrutura emocional. Não funciona. É as pecinhas de Lego que não encaixam. São diferentes. Entendi. Entendi. No meu consultório, a parede, ela é feita exatamente com isso. Com quebra-cabeça. Não encaixa. Não encaixa. Entende? Eu vou lá, então, querer o melhor da pessoa. Às vezes, eu passava meia hora explicando teologicamente todas as coisas e tal. Não sei o quê. Até dizer, faz sentido. Agora você vai assim. Uma semana depois, a criatura estava lá de novo. Padre. Com a mesma coisa. Entendo. Por quê? Porque não dá match. E aí, o que você acha que é a intervenção bacana do profissional? Você precisa ir atrás das raízes. Se você não for nas raízes, isso que é o decifrando. Decifrar as origens, o que está por trás. O que meu filho, de fato, está sentindo? O que essa criaturinha que foi trazida aqui para mim, de fato, está sentindo? Então, eu, por exemplo, não atendo de 0 a 6, 7, 8 anos de idade. Eu começo a atender a partir dos 8. Mas nem por nada, não. Porque eu posso ajudar muito. Mas é porque eu prefiro trabalhar com os pais. Que precisam também. Então, eu atendo os pais. Que precisam também. Ah, doutor Fabrício, muitos me chamam assim, né? Eu não sou doutor Fabrício. Ah, doutor Fabrício, você trabalha com crianças de 6 anos de idade? Não, trabalho com a causa do problema. Os pais. O que? Os pais. Eu não considero que nada é causa do problema. Porque para mim é uma questão genética. Ela não é uma questão necessariamente comportamental. Ela pode interferir. Pode piorar. Agravar. Mas ela já existia geneticamente falando. Então, veja bem. Quando você começa a tratar os pais, e aí eu começo a tratar mesmo, não é aconselhar. Quando eu começo a tratar, muda tudo. Um exemplo de um case de sucesso que você teve, obviamente sem nome, sem nada, mas que você percebeu nitidamente esse exemplo aí que você está... Nos pais ou nos filhos? Nos pais. Agora nos pais. Como é que foi a influência nos pais? O primeiro passo de um TDAH é o mais importante. Muitas vezes é a diferença entre você procrastinar o dia inteiro e você realmente fazer alguma coisa produtiva no seu dia, na sua semana ou mesmo na sua vida. Eu tenho uma caixa de ferramentas onde eu reuni estratégias que eu adquiri ao longo desses 40 anos de vida que me ajudam a ser um TDAH bem-sucedido. Essas ferramentas estão no link da descrição no Clube TDAH em Ação. Então, veja bem. Quando você começa a mostrar para os pais, eles começam a regalar o olho, porque o legal é isso, né? Você chega lá e ele... Eu acho muito legal, Yuri, quando a mulher traz o homem, né? A esposa traz o marido. Porque ele não quer vir. Porque isso é tudo besteira. Infelizmente é ele. Eu sei como é isso. Isso é tudo besteira. Esse menino é preguiçoso. Esse menino tem que... Você passa muita mão na cabeça dele. Comigo é assim. Eu apanhei o teu vivo. Eu sempre fui assim. Tem que bater mesmo. Tem que gritar e tal. Então, quando ela consegue trazer... E eu começo a mostrar para ele a teoria da sobrevivência, da proteção, do que realmente são as emoções, do que a gente carrega dentro da gente, daquelas coisas que estão presentes no nosso dia a dia, que só o nosso travesseiro sabe, conhece, né? E que o cara, quando começa a escutar, ele fala assim, porra, mas faz sentido demais. Quando é que eu posso começar o tratamento? Porque, na verdade, é isso. As pessoas estão precisando é entender a coisa sob a ótica certa, sob o ponto de vista certo. Quando você começa a entender a coisa na lógica certa, sob o ponto de vista certo, a coisa faz tanto sentido que parece, Yuri, que é automático. Eu não dou conselho para ninguém. A pessoa começa a mudar. Ela começa a mudar porque ela entendeu o que precisa mudar e o que precisa fazer. Ela mesma percebeu isso. Ela entendeu o fenômeno. Eu vou te falar uma coisa. Eu estou com a mesma terapeuta, que ela é psicóloga e tal, TCC, mas ela é a sexta que eu tive ao longo da vida. Eu estou com ela há 10 anos. A mais longeva que eu já tive aí. Sem brincadeira, qual foi a síntese, qual foi a trilha que a gente fez no tratamento? Foi justamente isso. Eu não sabia dessas técnicas nem nada, mas eu fui entendendo para o que você falou, mas esclareceu aqui e me identifiquei. Ela simplesmente foi pegando situações que eu estava vivendo. Por exemplo, eu contei para ela a situação que eu fui agredido em sala de aula quando era pequeno. Quando eu contei aquilo para ela, eu comecei a chorar quase. Negócio de, poxa, trinta e tantos anos atrás. Ativou na hora. Ativou. Falou, não, peraí, isso aí é um lodo que tem que escavar, usando essa expressão. Então, assim, a gente escavou situações difíceis que eu vivi, escavou situações de rejeição e tudo mais. Ou seja, eu fui entendendo e compreendendo aquilo ali a ponto de, até dificuldades sociais que eu tive com relação a relacionamentos, tanto afetivos quanto amizades também, tudo. Foi um processo de descoberta e mais do que isso, eu tive que entender qual era o próximo passo. Olha, então eu acho que eu devo agir isso aqui, eu devo colocar em prática isso aqui, eu devo parar com isso daqui. E, naturalmente, eu fui tendo as, tomando as decisões, entende? Então, não foi um aconselhamento, mas foi de uma forma que eu consegui identificar e eu mesmo agi para ter resultados diferentes. E eu acho que é isso que acontece com os pais que tem o atendimento aí que acontecer. O que tem de diferencial entre o TCC e a minha terapia é porque eu desenvolvi uma técnica que eu trabalho no corpo. Como que é isso? No corpo. No corpo da pessoa. Como que é isso? Gostei da curiosidade. Olha só. Se é verdade que as emoções elas estão no balaio ali da coisa e que o cérebro faz uso delas para poder gerar respostas, respostas que muitas vezes são impetuosas, né? Qual o maior problema do TDAH? Posso te falar? Não colocaram na sigla. Para mim, o maior problema é a impulsividade. O que mais dói nos pais se chama impulsividade? A maior parte dos pais Dói até nos próprios TDAH agora. É, nossa. Dói porque agride pai e depois vem a culpa. E é rápido. O arrependimento não demora, não tarda a vida. Exato. Então veja bem. O maior problema na impulsividade que está exatamente mascarando essa estrutura instintiva, frágil, né? Porque é muita dor. Se é muita dor, a reação é muito forte. ó, tá vendo? Tá vendo como a balança ela funciona quando a gente entende a coisa lá dentro? Se é muita dor, o corpo precisa agir com mais intensidade. Com mais intensidade, com mais severidade, com mais... E sem... Cognição. Sem filtro. Sem filtro. Então, sim, toda crise do TDAH é instintiva. Senão ele não faria. Quando ele fez que desarma, eu chamo botãozinho da sobrevivência, ok? É aquele momento que alguma coisa faz com que o teu corpo pip, aí pronto. Aí sai de si, né? Sim. Que a gente às vezes chama de crise, né? Sim. Quando aquilo acontece, ele vai, digamos, agir e depois que desarma, ele viu o que ele fez. Aí a cognição volta. Aí volta o senso crítico. É como se ali houvesse a queda realmente da dopamina e serotonina. Foi só adrenalina, neuroadrenalina... Esqueci. Noradrenalina. Noradrenalina, exatamente. Cortisol, entende? Ali fica só aquela bomba, entende? Que visa realmente a proteção, a sobrevivência. Ok? Resolveu? Desarma. Aí ele vai enxergar. E aí quando desarma fica tudo claro. Aí quando desarma, a dopamina volta numa escala violenta. o que eu fiz? Mamãe, me desculpa. Ou então chega na escola, chega em casa depois. E isso vem em situações inclusive sociais, situações em casa com familiares. Você agir de uma forma meio selvagem na sua ação e reação. E às vezes você não percebe isso. Então pessoas com TDAH, aí olha só, o adulto, porque quando você é criança, adolescente, você só erra depois que você percebe. você ainda está cru. Mas depois que você já tem um autoconhecimento, você já sabe quem você é, você entra numa situação de ainda mais intensidade da sua ansiedade porque você sabe que se você estiver no meio social e se você tiver um pouquinho de esfobia social, você sabe que a qualquer momento você pode falar uma besteira, derrubar o copo do refrigerante na cabeça de alguém, você pode deixar cair o prato, você, entendeu? Então, muitas vezes você passa por situações que você está você entra numa autoproteção tão grande que você não consegue ser autêntico, você sente uma, você fica assim, protelando a vida, você fica jogando para debaixo do tapete, você não consegue mais ser quem você é porque você tem medo. Isso se não vier angústia e depressão. Angústia e depressão junto. Pronto, isso que é o problema. Eu posso chamar o Clube TDAH em ação de um tutorial de como você pode aprender a viver com TDAH. Você pode se relacionar melhor, aprender a lidar com as amizades, com família, além de aprimorar suas habilidades em se motivar, entrar em ação e conseguir ser mais produtivo. Dá uma olhada no Clube TDAH em ação no link da descrição. e aí e aí e aí e e Tchau, tchau.